Eu queria registrar a minha gratidão inicialmente à professora Geli pelo gesto de amizade, de reconhecimento e de fato de estar vendo nas pessoas aquilo que talvez muitos não veem, que é aquilo que está dentro delas e que faz elas gostarem das pessoas, da cidade, como me fez gostar de Anápolis. A minha história de relacionamento com Anápolis precedeu a esse encontro físico que se deu com a minha mudança para cá em 2001, quando comecei a atuar como professor na União Evangélica. Na verdade, eu sou membro de uma família que milita politicamente e desde então, nos idos da ditadura militar, do período das eleições indiretas, aqui em Anápolis começou a surgir o movimento progressista e a gente admirava a postura da sociedade anapolina e os núcleos de redemocratização começaram a aparecer aqui em Anápolis, na nossa cidade, em razão dessa influência, Itumbiara, Catalão e assim por diante. E eu cresci com a ideia dessa cidade progressista, dessa cidade animada, dessa cidade vanguarda, que se estabeleceu não só na atividade política, no processo de redemocratização do Brasil, e que depois se sobrepôs também, sobrepujou na sua área econômica, sobretudo em razão do seu comércio e da sua indústria. Então, quando eu vim para Anápolis, foi uma escolha realmente pessoal de um caso de amor já antigo e de admiração por essa cidade. E sou extremamente grato a Deus por ter me dado a oportunidade de vir para cá, de ingressar na universidade e aperfeiçoar-me na atividade profissional, por meio da qualificação estrito senso, e de conhecer pessoas como a professora Geli, que foi minha assessora há muito tempo como diretor da Faculdade Raízes, e que também, na maioria das vezes, foi também minha tutora, minha orientadora e companheira mesmo em todas as horas. Na União Evangélica, eu conto muito com a simpatia da doutora Lísia, da Marlúcia, dos meus colegas de trabalho, que têm dado toda a sustentação afetiva, emocional e profissional para a gente fazer o que temos feito nessa cidade. E eu registro mesmo a minha profunda gratidão à Câmara Municipal de Anápolis, ao Poder Legislativo, num nível de gratidão, de comprometimento mesmo, como se vê nas definições dos níveis de gratidão de Tomás de Aquino, que está até muito difundido na internet ultimamente, daqueles níveis de intensidade da gratidão, e o último deles é a que exatamente expressa a língua portuguesa, que é da obrigação, ou da responsabilidade obrigacional por aquele que oferece alguma coisa. E o meu sentimento para com a Anápolis é desse muito obrigado, de voltar para agradecer mais do que reconhecer a grandeza do empreendimento, da homenagem, postar-se obrigatoriamente, com gratidão no coração, por tudo que foi feito. Muito obrigado a todos.